Mais um e pole com o domingo. Beijos, Coglar. E olha, a gente se despede desejando também parabéns ao Copacabana Palace. O hotel já recebeu tantos astros, estrelas, figuras importantes do mundo todo, né? Tá completando hoje 100 anos. Parabéns, Copa. E lá no nosso site tem uma reportagem especial sobre a celebração e a história desse símbolo da cultura do Rio de Janeiro. Boa noite, ótima semana. Boa noite, uma semana de paz. Até o meu primeiro. Beijo grande. Boa noite. Boa noite. Boa noite.